Ferramenta incrível para arquivos PDF, pessoal. Totalmente gratuita e tem dois métodos que eu vou mostrar para vocês. Mostrando o site, né? E vocês podem rodar localmente aqui no seu computador. Em vez de você utilizar o site que está hospedado lá no servidor deles, vocês podem tornar o seu computador em um servidor. Então você vai conseguir rodar localmente. Isso mesmo, totalmente gratuito e offline também. Então bora lá para o vídeo, pessoal. Beleza, pessoal? Estamos aqui no PC. Então vamos lá, vamos aqui no navegador. Ok? Você abre o link aí que vai ser o starlinkpdf.io. Olha só que bacana, galera. Vai ter todas essas ferramentas aqui que vocês podem utilizar tudo gratuitamente. Tem todas essas daqui, como vocês podem ver. Tem uma porrada, tá? Não vou mostrar todas, tá, pessoal? Vou mostrar algumas, ok? E colocando o mouse aqui em cima em ferramentas, vai ter mais essas ferramentas aqui que vocês podem utilizar gratuitamente. Ok? Isso mesmo, tá, pessoal? Aqui tem multi ferramentas, beleza? Tem esse pipeline aqui. Isso aqui está no modo beta ainda, tá, pessoal? Comprimir arquivos PDF e dividir também caso você precise aí. Ok? Vamos aqui em Starlink. Vamos escolher aqui uma ferramenta, por exemplo, aqui, ó, adicionar uma imagem. Ok? Vocês podem apertar aqui, escolher arquivos. Eu vou escolher esse PDF aqui mesmo, tá, pessoal? Vamos abrir. Aqui embaixo vai mostrar o PDF de vocês. E vocês podem escolher qualquer tipo de página aqui para vocês colocarem uma imagem, tá? Vamos aqui na terceira página. Ok? Aqui na segunda função, escolher arquivos, você vai escolher uma imagem. Vamos aqui escolher. Vamos aqui na imagens. E vou pegar a foto desse cavalo aqui mesmo. Ok? Vamos abrir. Aqui está o nosso cavalo. Vocês podem ajustar como vocês querem. Para você diminuir a imagem é só colocar o mouse na borda aqui da imagem. Beleza? Coloquei aqui. Fez todo o procedimento no seu PDF. É só clicar em baixar. Beleza? Baixou. Vamos abrir o nosso PDF. E como vocês podem ver aqui na terceira página está o nosso cavalo, né? Nossa imagem aqui do cavalo. Simples assim, pessoal. Olha só que facilidade. Voltando aqui no Starlink, tem outras ferramentas também, tá, pessoal? Ó, PDF para imagem. Converter arquivo para PDF. Remover, né? Excluir as páginas indesejadas do seu documento. Ok? Adicionar senha. Remover senha. Comprimir. Extrair imagens. Vocês podem transformar a página de um site aqui em PDF. Por exemplo, aqui, ó. Você escreve URL. Ó, converter URL, né? Barra site para PDF. Então, vamos aqui no Google. Vamos aqui no Wikipédia mesmo. Abrir aqui o site do Queen. Você copia a URL aqui do seu site. Que você está aí pesquisando. Ctrl C. Volta aqui no site. Converter. Cola o link aqui do site. E converter. Só você aguardar um pouquinho, tá? Que ele vai fazer a conversão. Então, já mexe o dedão aí no gostei. Se inscreve no canal. Ative o sininho aí. Comente no vídeo. Que isso ajuda demais o engajamento do vídeo e do canal. E beleza, pessoal. Baixou aqui, ó. Vamos abrir o nosso arquivo. E transformou a nossa página aqui, ó. Do Wikipédia, né? Em PDF aqui. Com apenas alguns cliques. Simples assim, tá, pessoal? Vocês podem favoritar as ferramentas que vocês mais utilizam. Por exemplo, aqui, ó. Cortar PDF. Visualizar PDF. Show de bola, né? Aí vocês podem vir aqui, ó. Nos favoritos. E utilizar as suas ferramentas, né? Que você favoritou. Ok? Simples assim. Ah, Dureza, eu não quero mais. É só desmarcar, tá? Ó, vou desmarcar aqui, ó. Ela vai sumir daqui. Aqui tem o modo escuro e o modo claro. Que vocês podem alterar. Ok? Idioma. Tem todos esses idiomas aqui. Que vocês podem mudar. Incluindo o português brasileiro. Que vocês podem pesquisar. E tem ferramentas aqui também. Como vocês podem ver. O Starling PDF. Está hospedado aqui nos servidores deles, né? Aí vocês podem acessar aqui só com internet. Ok? Para você poder acessar localmente. Tem um esquema, tá pessoal? Você vai abrir o segundo link que eu deixei aqui na descrição para vocês. Vocês podem instalar tanto no Windows e Linux. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no Windows. Vamos aqui em Download. Vamos aqui para baixo. E você vai baixar aqui o .exe, tá? Vamos clicar aqui. Você aperta aqui nos três pontinhos. Manter. Vamos aqui mostrar mais. Manter mesmo assim. Ok? Vocês podem abrir o arquivo aqui. Mais informações. Executar assim mesmo. Não tem virus, tá pessoal? Vocês podem utilizar aí tranquilamente. Ok. Como vocês podem ver aqui. Está baixando o Java, tá? Vocês podem instalar ele aqui. Ou vocês podem baixar ele pelo site oficial, tá? Que é o mesmo. Mas deixei aqui na descrição para vocês também. Aí você baixa a versão aqui, ó. JDK21. Aí você baixa aqui, ó. Clica nela. Aperta aqui no Windows. E baixa a versão x64, tá? É a mesma, tá pessoal? Vamos aqui em Instalar. Aqui você clica em Sim. Precisa do Java, tá? Só para poder rodar o aplicativo. Aperta em Next. Next. Vai começar a instalação. Você aguarda um pouquinho. Esse modo aqui que eu estou mostrando para vocês. Você não vai precisar utilizar a internet, tá? Apenas para fazer a instalação. Depois disso, você pode utilizar tanto offline ou com internet. Já o site deles só funciona com internet, tá pessoal? Ok. Instalou. Aperta em Close. Volta lá na pastinha Downloads. E basta você executar aqui o .exe novamente. Dá um duplo clique. Vai abrir aqui o CMD, tá? É normal. Vai baixar aqui algumas coisinhas. Vocês podem aguardar. Ok? E show de bola. Já instalou, tá pessoal? Simples assim. Olha só. Agora está rodando localmente, tá? Sem internet, pessoal. Olha só que bacana. Aqui vocês podem mudar o idioma. Vou até desativar a internet aqui. Só para mostrar para vocês. Eu vou aqui, ó. Desativar. Desativei. Como vocês podem ver aqui, ó. Não tem internet. Ok? Não tem internet, tá pessoal? Mas, aqui está rodando localmente aqui na sua máquina. Agora o seu computador é o servidor. Então vocês podem utilizar todas as ferramentas aqui gratuitamente. Offline ou online, tá? Então tem todas as ferramentas aqui, tá pessoal? Como vocês podem ver. Apenas está rodando localmente. Você é o servidor. Ok? Caso você queira mais, é segurança, né? Então é assim que vai funcionar. Posso vir aqui e fechar. Aldris, e como eu faço para abrir novamente? Aqui você fecha também. Basta você executar aqui o .exe novamente. Executou. Aqui vocês podem minimizar. Que já vai abrir aqui automaticamente, tá? Ok? Aldris, eu quero abrir em outro navegador. É só você copiar o URL aqui, ó. Vocês podem abrir em outro navegador. Estou abrindo aqui no Edge. Vamos abrir aqui no Chrome. Ó, está o Chrome aqui. Colei o local host. Que é a porta 8080. E show de bolota, pessoal. Simples assim. Ok? Então, esse aqui é o site e o aplicativo aí para vocês utilizarem, tá, pessoal? Galera, show de bola. Aproveite. É isso aí. Valeu, falou.